Enfim, então vamos recapitular. Definição para a imunidade, o que são salas de defesa, por que possuímos salas de defesa, né? Tudo isso envolve um certo fator. Que fator? Nosso organismo é a coisa que eu acho mais linda do mundo. Por quê? Por que a parte fisiológica dele é interessante ser estudada e bem analisada? Nós possuímos o que chamamos de células, tá? E é importante saber que possuímos vários tipos de células no nosso corpo. E as células que fazem parte de metabolismo, as células que fazem parte do sistema respiratório, e as células que vão ajudar no sistema de defesa também do nosso organismo. Eu falei para vocês na aula passada, que possuímos as células vermelhas, lembram? Desculpa aqui, só um minutinho. E essas células vermelhas, elas fazem parte do sangue, tá? Que nós chamamos de hemácias, glóbulos vermelhos. Mas para o sistema de defesa, nós chamamos células brancas, que vem trazer a nossa imunidade. Para vocês, o que é algo imune? E aí, quem me responde, o que é algo imune? E aí? Alguma coisa imune. Quando a sua mãe fala, filho, você está imune disso. Ela quer dizer o quê? Quer dizer que criou imunidade com a doença e tem dificuldade? Não me demora um tempo até pegar? Isso. Que o seu corpo, ele tá, como é que eu posso dizer, resistente a uma determinada patologia. A uma determinada doença. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda. Estava falando de você agorinha. Eu gostei dela. Eu não tinha vindo antes, não. Certo. Então, a imunidade, ela é isso. Nada mais é do que o seu corpo estar preparado para receber uma ação e combater essa ação. Seja ela por um patogênico parasitário, bactéria ou fungos. Ou vírus também. Então, qualquer agente, qual página? Página 144. Então, qualquer agente que venha no seu organismo, você estando com ele preparado, forte, ele vai estar imune contra aquele antígeno, aquele patógeno. E ele não vai deixar que o seu organismo venha definhar, que o seu organismo venha ter uma disfunção por conta de um determinado patógeno. Certo? Então, imunidade é a capacidade que o seu organismo vai ter de reagir a uma ação patogênica sem sofrer dano. Então, vamos lá. A reação do organismo, porém, pode não ser imediata e é por isso que ficamos doentes. Em muitos casos, depois de curados, tornamos, tornamos-nos protegidos e não contraímos a mesma doença. Isso acontece com o Saran, por exemplo. Rafael, Rafael amigo de vocês aí, ele falou na aula passada que teve Covid, não foi, Rafael? E o que aconteceu com o organismo dele? Rafael, ele não era imune, tá? Contra o Covid. Digamos que aqui o meu Sourine é o Covid e isso aqui é o ser humano. Rafael, por exemplo, vai ser minha caneta, representa pela minha caneta. Então, o Covid foi lá, o vírus, puh, furou o Rafael, o Rafael estava com o Covid. E o que aconteceu? O Rafael ficou doente e tal. Não sei mais, talvez tossiu, talvez teve febre. Assim, esses são os sintomas principais e primordiais para o coronavírus. O Rafael disse que só não sentia sabor. Pronto, e também não sentia sabor. Enfim, mas na maioria dos casos, a pessoa sentia febre e tosse. E o que aconteceu? Aí, o Rafael não era imune, contraiu o patógeno, adoeceu. Quinze dias depois, o Rafael já estava bom. Chegou o coronavírus de novo e quis pegar o Rafael. O Rafael ficou doente novamente ou não? Alguém me respondeu? Não, não ficou, não ficou. Por quê? Ele criou imunidade. Ele criou imunidade. Justamente, Jada, porque criou uma imunidade contra aquele vírus. Ô, professora, mas me diga uma coisa. Como é que ele criou essa imunidade? Então, vamos lá. Partindo para a fisiologia do nosso organismo. O vírus, ao entrar no nosso corpo, ele começa a despertar uma memória imunológica do nosso sistema imune. Então, eu não tinha o vírus do corona, de um vírus qualquer. Eu não tinha. Então, é assim que ele pegou, o organismo fez. Caramba, e agora? Como vamos combater esse vírus? Vamos criar anticorpos. Começaram a produzir. Tão em produção de anticorpos. Tão em produção de anticorpos. Conseguiu formar o exército dele. Agora, vamos combater o vírus. Eliminando o vírus, o exército não morre. O exército fica lá. Então, o exército está no corpo de Rafael ainda. A partir do momento que um vírus tenta entrar lá, o exército já chega lá. Você aqui não tem vez, você está fora. Então, o vírus vai lá. Pode até filtrar novamente para o corpo dele. Mas não vai mais obter sucesso. Por quê? Porque Rafael já possui o exército de anticorpos contra aquele vírus. Porém, em alguns casos, já confirmados aqui no Brasil e no mundo aí afora, que algumas pessoas não conseguiram produzir imunidade. E como é que isso pode ocorrer? Aquele vírus entra no corpo, consegue combater o organismo, consegue combater. Porém, os anticorpos não conseguem resistir também. Então, elimina o vírus, elimina os anticorpos. A pessoa pode ter uma reinfecção. Pode acontecer, professora? Pode sim. Pode acontecer. É, eu já te... Sabe aquela gripe normal H1N1? Sei. Eu nunca criei imunidade. Tu já teve? Já tive, mas... E toda vez que eu pego, eu fico todo arriado, porque eu nunca peguei imunidade com essa doença. Tu já teve várias vezes H1N1? Já. Menino, você é forte. Porque H1N1, ela é bem complicada. Quando uma pessoa realmente... É que eu já tomei aquele remédio pra criar. Pra não pegar tantas vezes. Eu não pego sempre, mas toda vez que eu... Eu nunca consigo criar muita imunidade com esse... Entendi. Mas isso faz parte do organismo. Certo? O seu organismo, ele pode sim ter, criar anticorpos, ele não pode produzir. Por exemplo, em São Paulo já tem sete casos de reinfecção pelo coronavírus. O correto não seria eu ter o vírus e criar anticorpos contra H1N? Como é que tá tendo agora outra reinfecção? Aí pode ser suspeita de uma modificação genética, que é uma modificação no RNA do vírus. Pode ter H1N e outras causas. Você, às vezes, o que acontece muito... Porque, assim, como uma pessoa fica gripada... Uma pessoa fica gripada, certo? Então, se ela fica gripada é porque ela teve um vírus, mas depois ela ficou boa. E por que ela fica gripada novamente depois? Já que ela gripou, ela teve um vírus. Aquele vírus foi embora. Por que depois ela volta a gripar? Porque há uma mudança genética na carga do vírus. Então, toda vez que um vírus for mudando, a carga genética dele for mudando, vai alterando a gripe. Por incrível que pareça, essa é a verdade. Então, você nunca vai ter a mesma gripe. Ela pode voltar? Pode. Assim, você teve aquele vírus, você tentou diminuir aquele vírus tomando benegripe, sei lá, qualquer coisa que vinhasse, fortaleça a sua imunidade. Porém, você para de tomar e o vírus não saiu de você. Então, ele volta a reproduzir. Isso pode acontecer. Mas dizer que você teve o vírus agora, gripou, aí o vírus cessou no seu organismo e volta a ter uma reinfecção, isso não pode. Por quê? Porque os anticorpos, eles conseguem criar imunidade contra aquele vírus que está no seu corpo. Agora, pode sim surgir a ausência de imunidade contra aquele vírus, um estado de reinfecção, e aí surgir um grande problema, como está acontecendo hoje. O chamado de reinfecção. E está sendo tão conhecido e tão falado por conta do coronavírus. Porque o coronavírus tornou uma pandemia, ou seja, tornou algo mundial, e é por isso que está sendo muito, muito falado. Certo? Então, a reinfecção, ela pode existir, sim, seja por vírus, por bactéria, por qualquer outra coisa. Certo? Você talvez não conseguiu criar imunidade contra aquele determinado patógeno. Mas é sempre que acontece? Não. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é fisiologicamente preparado para combater o vírus. Então, tendo o vírus, o corpo tenta combater e tenta criar imunidade. Correto? Mas há casos, como já tem sete em São Paulo, que pode ocorrer uma reinfecção, porque o órgão de bandeira não conseguiu criar anticorpos. Continuando. As vezes, como no caso da gripe, ela surge, espalha-se rapidamente e atinge um grande número de pessoas em uma região. São as epidemias. Outras vezes, a doença persiste por vários anos. E aí, são chamadas de endemias. Quando a doença se espalha por muitos lugares do planeta, temos, então, a polêmia, que no caso está sendo o coronavírus. As vacinas. A melhor forma de evitar que doenças transmissíveis se espalhem e atinjam muitas pessoas é por meio da prevenção. A vacina é o meio, acho que o meio mais importante da prevenção hoje em dia. É por isso que as pessoas falam tanto. Cadê a vacina do Covid? Porque sabem que a vacina são vírus inativos que podem ocasionar que você produza anticorpos sem ter tido o coronavírus. Então, você vai ter anticorpos sem nem ter tido a doença. A vacina é isso. A vacina é você conseguir produzir anticorpos sem ter doença. Ah, professora, então a vacina é aquele liquidozinho que vai ter anticorpos dentro? Não. A vacina, geralmente, tem antígenos inativos que, ao ter contato com o seu organismo, vai fazer o seu organismo produzir anticorpos contra determinados patógenos. Seja qualquer for. Por exemplo, eu geralmente tomo antitétano e tomo de hepatite. Como eu trabalho muito na área hospitalar, então eu preciso muito estar fortalecendo o meu organismo. Mas eu não estou tomando um vírus. Eu estou tomando um antismo que vai fazer com que o meu organismo consiga produzir anticorpos contra aquele vírus. Certo? Então, vamos lá. Essa parte eu sei que eu já li. A história da vacina. Paz da 146. Lê pra mim, por favor, já, Adé. Espera aí, 146, é? É. A história da vacina. A história da vacina. Isso. A var... Como é? A variola, é isso? Variola? Variola. Variola. Variola é uma doença causada por um vírus transmitida por gotículas de saliva no ar ou por objetos contaminados, como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões na pele, que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século... Eita. Algarismo romano em P. Como é que tá aqui? X, V... Vamos lá. A varíola é uma doença causada por um vírus e transmitida por gotículas de saliva no ar. Eu travei por causa do algoritmo romano. Ou por objetos contaminados, como copos e talheres. A doença provoca febre e lesões na pele, que deixam cicatrizes e podem até matar. Em algumas partes do mundo, durante o século XVIII, percebeu-se que colocar crianças em contato com o material que saía das feridas de um paciente com a varíola podia protegê-las contra as doenças. Embora esse procedimento fosse perigoso, pois as crianças corriam risco de contaminação, ele chegou a ser adotado para a prevenção da doença. Em 1796, o médico inglês Edward observou que pessoas que contraíam a varíola ao ordenhar vagas, desde que tivessem adquirido a forma animal da doença menos perigosa. Generizou o termo varíola da vaca, em latim, que deu origem ao termo vacina. Ele passou a usar o cujo paciente com varíola da vaca como uma forma de prevenir a doença. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu a revolta da vacina, uma manifestação contra a vacinação obrigatória para combater a epidemia de varíola. Na época, a falta de saneamento básico facilitava a disseminação de diversas doenças, principalmente entre a população mais pobre. Em decorrência da vacinação, em massa, realizada em todo o mundo, a varíola foi eliminada. No Brasil, no Programa Nacional de Imunização, implantado na década de 1970, criou várias campanhas de vacinação contra a poliomielite, o sarampo, a rubela, entre os dois joelhos. Isso parece ser antigo, mas isso é tão atual, acho que foi o ano de ontem, que saiu no jornal que na África foi erradicada a poliomielite. Eu fiquei bem feliz. Atualmente, a rede pública oferece também a vacina contra o HPV, que é o papilomavírus, tá? Causa dor de ferrura genital e de alguns tipos de câncer, como o do colo do útero. Em jovens, principalmente em meninas, tá? Claro, colo do útero só tem em meninas. Pode receber gratuitamente essa vacina. Esses medicamentos são muito eficientes contra as bactérias, mas não produzem efeito algum contra os vírus. Há alguns medicamentos específicos contra certos tipos de vírus, como o da herpes, o da gripe e o da AIDS. São chamados de antivirais. Outra defesa contra doenças transmissíveis, como a raiva, é o soro terapêutico. O soro contém anticorpos capazes de inativar substâncias tóxicas. A produção do soro pode ser feita como animais, como cavalo. Pode continuar? Pode continuar. Controle, se saiba mais quais vezes voltaram a ameaçar o Brasil, é? Isso. Os primeiros sinais de queda nas coberturas vacinais em todo o país começaram a aparecer ainda em 2016. De lá pra cá, doenças já erradicadas voltaram a ser motivo de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais. profissionais de saúde, profissionais de saúde. Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro são alguns dos estados que já confirmaram casos de sarampas este ano, este ano de 2018. Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana para a Melhoridade de Saúde e, opa, o certificado de eliminação da situação do vírus. Dados do Ministério da Saúde mostram que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto está abaixo da meta no Brasil, incluindo a dose que protege o corpo sarampo entre as crianças. A situação não é muito diferente em 2017. Apenas a BCG, o bacilo de faunete, que protege contra a tuberculose, é aplicada ainda na maternidade. Aqui em dia, a meta de 90% da imunização. Em 312 municípios, menos de 50% das crianças foram vacinadas contra a poliomielite, apesar da erradicada no país, desde 1990. A doença ainda é endêmica em 3 países, Nigéria, Afeganistão e Paquistão. O grupo de doenças pode voltar a se circular no Brasil, caso a cobertura vacinal se ocorre dentro das crianças, não aumente o alerta da sociedade brasileira de imunizações que defende uma taxa de imunização de 95% do público-alvo. O próprio Ministério da Saúde, por meio de comunicado, destacou que baixas coberturas vacinais identificadas em todo o país acendem, acendem o que chamou de luz vermelha. Foi isso. Então, a gente já consegue aqui até nós, mais ou menos, a importância da vacina. Infelizmente, tem pessoas ignorantes que não recomendam a vacina. Mas a vacina é de extrema importância, tá? Porque a vacina, ela faz com que você se torne imune. Qual é o malefício da vacina? Não tem. Claro, há pessoas que quando tomam vacina ficam doentes. Pode ocorrer porque o seu organismo, o organismo da outra pessoa não são iguais, tá? Mas se há um benefício a 97% da população, uma vacina, então, claro que ela é benéfica à sociedade. Ah, porque 50 pessoas tomou, mas uma pessoa ficou doente, peraí. Dá pra ficar doente tomando vacina? Oi? É possível ficar doente quando tomar vacina? Pode acontecer. Tem pessoas que quando tomam uma vacina, elas ficam com diarreia, sentem febre. Porque não... É, pode acontecer, mas não são todos os casos. É tipo, a cada 5 mil casos, acontece isso de uma pessoa, por exemplo. Então, assim, as pessoas pegam aquele um caso lá no final da fila e colocam como prioridade. Nem tudo aí na sua vida, e nem tudo, vai ser 100%. Estudos são feitos, sempre tentam fazer da melhor forma, a melhor vacina, tudo. Mas, claro, há pessoas com organismos que não vão se adaptar a cada determinada vacina. Infelizmente, isso acontece e pode, em muito, pode acontecer um caso da sua comida, por exemplo. Mas isso não vem dizer que a vacina é mal. Tipo, se eu pegar 5 mil casos e apenas, tipo, 5 mil pessoas ficaram bem e apenas uma não conseguiu o resultado. Então, assim, vamos equiparar? Para cada 5 mil pessoas, uma pelo menos está, só apenas uma pessoa não se deu bem. Agora, assim, a cada 5 mil pessoas, 3 mil ficou doente. Não, peraí, tem alguma coisa errada com a vacina, né? Mas, a cada 5 mil pessoas, apenas uma não teve um processo fisiológico bom para aquela termina da vacina. Então, o erro não está na vacina, tá? Mas, se a cada 5 mil pessoas, 4 mil pessoas ficaram doentes por conta da vacina, apenas 1 mil se saíram bem. Então, realmente, tem algo errado na vacina. Então, assim, algumas pessoas pegam um caso extra, lá de 1.700 e tarará, e traz para hoje em dia, dizendo que aquela pessoa falecia por conta da vacina, por conta não sei de o que, que a vacina é ruim. Não, a vacina traz imunidade para a sociedade. Agora, há pessoas que não estão aptas a tomar. E como é que vai saber? A gente também não sabe. Como é que eu sei se a pessoa está apta ou não a tomar vacina? Se a única coisa que eu sei se ela vai ser alérgica ou não, é fazendo um teste. Infelizmente, é assim que ocorre. Já está tendo maneiras de descobrir se aquela pessoa é alérgica ou não já, tá? Ainda não chegou por aqui, mas já está sendo criado. Por quê? Porque há pessoas que têm alergia à clara de ovo. E algumas vacinas também, elas são utilizadas através da clara de ovo. Então, algumas pessoas passavam por conta disso, porque tem alergia a ovo e não sabiam que é vacina. Algumas vacinas são produtas através da clara de ovo. Então, aí reformularam a vacina porque estava tendo pessoas com grande índice de rejeição à vacina. Então, assim, tudo é muito relativo. Porém, já descobriram isso e modificaram algumas vacinas já. Porém, como eu estou dizendo a vocês, se a cada 5, 10 mil casos, só uma vem a rejeitar a vacina, a culpa não é da vacina. Agora, claro, se eu pegar uma proporção de 100 mil pessoas e 70 mil pessoas vier ter rejeição, aí sim, a culpa é da vacina. Por quê? Porque teve uma grande rejeição, uma grande rejeição em massa, como eu posso dizer. Lucas, se só, se acontecer só umas duas ou umas três pessoas que adoeceram quando tomaram a vacina, é porque é normal. E se vários adoeceram por causa da vacina, então está errado. É, agora vamos pela estatística. Se for de 5, 3 a doercer, aí tem algo errado com a vacina. Mas se for de, sei lá, 50 mil, 3, 4 a doercer, então a vacina está boa. Não tem nenhum problema com a vacina, não. Está entendendo? A gente geralmente busca quadros estatísticos a longo prazo, não a curto. Se eu pegar, por exemplo, vamos para a nossa escola, tá? Digamos que a nossa escola, não sei quantos alunos, digamos que a nossa escola tenha 150 alunos, por exemplo. E teve vacinação na nossa escola, certo? Dos 150 alunos, só dois tiveram rejeição. Mas tivemos 148 alunos que a vacina foi sucesso. O que está errado é a fisiologia do organismo ou a vacina? A fisiologia do organismo. Isso, por quê? Porque foram só dois. Claro, é importante estudar? É, tá? Porque deu errado naqueles dois. Mas se eu tive bons resultados em 148 alunos, então algo não está com os outros dois na fisiologia daqueles outros. Agora, na nossa escola tem 50 alunos, teve vacinação de novo. E de 150 alunos, 130 tiveram rejeição à vacina. O que está errado? A vacina. Provavelmente, a vacina deveria estar errada. Ou fora de temperatura, ou alguma combinação química que não deu certo na fisiologia. Então, isso tudo pode se acometer. Mas, geralmente, as vacinas têm tido muito, 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 muito sucesso.